Muita confusão e quebradeira hoje de manhã na gerência executiva do INSS na rua dos Palmares em Santo Amaro. Manifestantes do movimento por moradia ocuparam o local. Três pessoas que trabalham no prédio ficaram feridas. Os funcionários do prédio, que não tem atendimento ao público, filmaram o momento em que os manifestantes se aproximaram da grade antes de arrombá-la. Depois, eles seguiram para várias salas do térreo. Lá, quebraram vidros, garrafões de água mineral, viraram mesas, quebraram as lixeiras e também danificaram as divisórias das salas, que são feitas de compensado. Dois servidores do INSS foram agredidos, tiveram ferimentos leves e uma estagiária teve a perna quebrada durante a invasão. A polícia militar foi acionada e a polícia federal também. E é a PF que vai investigar o caso, já que se trata de um órgão público federal. O gerente executivo, substituto do INSS, Leonardo Avelar, ficou surpreso com a invasão a prédios em funcionamento. A gerência é um prédio ativo, com os servidores dentro, em pleno funcionamento. Ele foi invadido, mesmo com a resistência da vigilância e de alguns servidores. Alguns foram agredidos, muita quebradeira. Vai ter perícia da federal para poder tentar identificar algumas coisas e a administração vai fazer o levantamento dos prejuízos. Esta não foi a primeira agência invadida por integrantes de movimentos sociais de luta por moradia digna. Na manhã deste domingo, esta agência do INSS, que fica no bairro da Encruzilhada, foi ocupada. No local, que não está em funcionamento, 250 famílias se abrigaram. Já no início do mês, foi a agência do INSS, da rua Marquês do Recife, que foi ocupada por integrantes do movimento de luta e resistência pelo teto. O prédio também estava desativado. Uma das coordenadoras do movimento, Tatiana Moura, explica que as reivindicações são por auxílio moradia e cestas básicas. A gente precisa que bote essas famílias no auxílio moradia, né, libere as cestas básicas. A gente só sai daqui quando a gente tiver uma resposta de algum público para nos dar uma positividade. E a gente reforça que essa ocupação não foi no prédio onde acontecem as perícias, ou seja, o atendimento segue normal.